A vaidade feminina faz com que as mulheres se aventurem em vários tratamentos estéticos para o embelezamento, dentre eles a depilação. Existem algumas opções desse tipo de tratamento. Tem depilação com cera quente, com cera fria, tem um rolon que é próprio para cera de perna, né? E tem a depilação a laser. A depilação a laser é considerada em alguns casos a mais eficiente, mas se torna inacessível devido ao alto valor, tornando a cera quente a melhor opção. A primeira vantagem é que não escurece a área que for depilada, geralmente virilha, axila, não vai escurecer e dificilmente dá alergia a nenhuma pessoa. Então a gilete, com certeza, a maioria das mulheres tem uma alergia com a lâmina, porque ela dá coceira quando o pelo começa a nascer, dá uns carocinhos, geralmente os carocinhos têm um pus, então irrita demais a pele. E a cera quente dificilmente dá alergia. Como todo tratamento estético, há regras a serem obedecidas, como a questão do tempo para refazer o processo e a exposição ao sol. De 20 a 30 dias, porque tem que dar um tempo para a pele, ela repor a pele, né? Porque quando você passa a cera quente, ela tira um pouco da proteção da pele. E eu aconselho quem depilar no primeiro dia não tomar sol. É bom você tomar sol no outro dia. Terminou a depilação, passa um protetor solar para não escurecer a pele. A cera fria está abandonando o mercado devido aos riscos com a pele. A cera fria, há muito tempo atrás, usava-se a cera fria muito mesmo, que era com aquele papelzinho solofone. Só que ela deixa um hematoma muito grande, porque a cera adere no papel e o papel tem que aderir na pele. Então, quando você puxa, a aderência da cera é muito grande. Aí arranca a pele, às vezes arranca até um pedacinho da pele, fica aquele vermelho e depois fica roxo. Aí é proibido, agora é proibido. Mas tem gente que faz ainda, mas é proibido. E pra quem acha que fazer a depilação é fácil e resolve fazer em casa, cuidado. Existem riscos por fazer o processo de forma errada. Tem pessoas que vêm depilar, olha a depiladora, né? Vai, compra um kit numa farmácia e tenta fazer em casa. Já aconteceu muitas vezes. Aí a pessoa às vezes vem com áreas com hematoma, com vermelhidão, porque o tempo da cera aquecer na panela é muito importante. Porque ela não pode ser muito quente, senão ela fica vermelha a área que você vai depilar. Ela machuca mesmo a pele, realmente tira totalmente a proteção da pele. Fazer a depilação com o profissional tem as suas vantagens e agrada. A vantagem de fazer depilação com cera quente é porque demora os pelos pra crescer e não escurece, né? E quando a gente vai pra praia, fica mais fácil, fica preocupando. Fora a vantagem, né? O detendimento do pessoal. Deve ser profissional.